Eu sou a Joyce e eu tenho uma filha, hoje ela tem 12 anos, mas na última eleição ela devia ter uns 7, 8 anos, aí ela virou pra mim e viu os carros rosa, propaganda aí ela falava assim, mãe, você vai votar na Brabuleta, né? E eu falei, o que é a Brabuleta que eu não sei? Não mãe, é aquela que tem o carro rosa da Brabuleta, mãe Até eu descobri quem era a Brabuleta E no dia da eleição ela foi comigo, entrou e apertou lá Edir Salles, que era da Brabuleta Edir Salles, outra vez 55, 1, 2, 3 Somos todos Edir Salles, outra vez Edir, Edir